Não adianta vir no churro furada. Eu quero saber se o que o cigano falou é verdade ou não é. Esqueça o que eu disse. Você sabe que eu não amo e pouca confiança e você sabe também que eu te amo, Rita. Fora de mim rolar, Constantino. Se tu me ama, então fala a verdade. Vem cá, isso é briga de casal. Vocês se entendem aí que eu tenho mais o que fazer. Tu vai me explicar tudo agora, cigano. Que papai é esse que ele me compra? O que tu tá inventando? Fala, cigano. Confesso uma vez por todas que isto é apenas uma armação dessa sua cabeça bêbada. Ah, é? Tá afim de me usar pra tirar o teu da reta? Pois eu vou botar o preto no branco pra tu não se meter mais a besta comigo. Cala essa boca, hein, Fliz? Aí eu ri até o seguinte, eu vou abrir o jogo agora, hein? É isso mesmo, falar que vai ter que me escutar. Tu sabe que esses manqueros gostam de me fazer isso e que um portuga aqui não é diferente. Ele te comprou. Te comprou como se fosse uma coisa. Um objeto pra ele usar à vontade como quem quisesse pro resto da vida dele. Constantino, eu não ia fazer isso. Ah, não? Então pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Porque eu, eu tô vazando. Fui. Verdade. Diz que não é verdade. Diz que é mentira. Diz, 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 diz. É mentira. É mentira. Mas eu paro que eu vou dar. Mas não comeu disso, não comeu se guiar um disso. Não é nada disso. Eu não te comprei. Apenas dei dinheiro eu pra que eu te deixasse em parte. Saís da minha cama. Saís da minha casa. Saís da minha vida. Tu me tratou como na época da escravidão. Tu me cobrou assim, Constantino! Tu não podia fazer isso comigo. Comprar a minha liberdade. Como se eu fosse uma escrava. Não é nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Ele prometeu que não ia mais te aborrecer. Era isso ou era você continuar debaixo do domínio desse maldito pra sempre. Como é que tu teve coragem? É o que eu podia quando ela vai entrar sozinha, Constantino. Não, mas tu se prestou esse papel. Pensando só no teu bem. E que iria dar certo. Se que o cigano não voltasse, sei que mais dinheiro e mais, e mais, e mais, e mais. Tenho só uma dúvida, Constantino. Eu tenho dúvida numa coisa só. Tu fez isso... Por inocência? Ou foi por uma fêmea? Por que tu achava que eu era uma coisa que tu podia comprar? Não é nada disso! Me larga, me larga! Me larga! Escuta! Isto foi tudo um grande mal entendido. Mas acabou, acabou. O cigano não vai conseguir arrancar nem mais um centavo de milho. Já dei a ele tudo o que devia. O negócio já foi feito. Corra-se. Corra-se, Constantino. A tua vida já não caiu ainda. Eu não estou a venda. Tu não pode me comprar! Ninguém vai me usar feito uma escrava. Ninguém vai abusar de mim, entendeu? Tu não tem esse direito! Os povos se caravam a tuar aqui! Eu fiz isso por amor! Não! Quem ama não faz o que tu fez, Constantino? Se tu me amasse, tu me respeitava. Mas nem isso tu fez. Tu não fez nada disso, Constantino. Tu só me usou. Tu me usou, Constantino. Tu e o cigano. Tu é igual a ele. Tu é o maldito, Constantino. Espera! Espera! Agora você vai ouvir! Espera! Vai ouvir! O negócio é assim! Acabou! Acabou, Constantino. Acabou! Acabou! Eu não quero saber de você, Constantino. Você também aprende, Constantino. Eu quero esquecer. Eu quero esquecer essa desgraça que tu fez. Tudo o que fiz! Tudo o que fiz! Cala a boca! Tudo o que fiz! Eu não quero saber nada dessa vida! Eu quero esquecer tudo. Tudo. Eu fiz isto por nós. Eu só fiz isto por amor. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Vai embora, Constantino. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai! Vai! Vai, Constantino! Vai embora! Vai! 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 Vai!